Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é anime E hoje eu vou apresentar o mangá Daenshi Koukou Sen no Yashinayu Ai, foda-se, tá aí na tela pra vocês, tentei falar, vocês viram que eu tentei Vocês viram que eu tentei Mas enfim, vai tá aparecendo aí na tela pra vocês Aonde a One-chan, né, acaba por tomar conta do protagonista E ela não é irmã dele de verdade Porque a One-chan é um modo de chamar uma menina mais velha, assim eu posso dizer E aí você já tá imaginando muita coisa, mas calma, não imagine nada E vocês podem se surpreender, calma Antes de eu continuar aqui, deixa o like aí, se inscreve no canal Se você não tá ajudando pra caramba, vídeo novo todos os dias Vou estar deixando a descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram Então me segue lá Galera, antes de eu iniciar essa leitura, eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês Vocês sabem que eu curto pra caramba comprar tudo relacionado a anime, né Eu tenho figuras pra caramba Eu tenho travesseiro, né, de abraço do Nagator Eu tenho camisas Eu tenho broches Eu tenho todos os volumes do mangá do T-Love Who e vários outros mangás Eu curto muito e eu gasto muito tempo procurando promoção, né Porque eu gosto de comprar coisa baratinha Negócio de caro não é comigo, não Então eu acabei criando um grupo lá no WhatsApp Pra me poder tá compartilhando com vocês essas promoções, né Caso vocês gostem de alguma coisa Eu recentemente adquiri essa figura aí De Dragon Ball Que é espetacular E gente, eu só paguei 100 reais nessa figura, sério 100 reais porque tava na promoção, né Se você for comprar hoje, aí tá uns 150, 200 reais Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo também, né Ou no comentário fixado aí O link do grupo, né Pra caso vocês queiram participar É só clicar Vocês vão estar entrando lá no grupo, já é? Então vamos parar de enrolar aqui E bora pra se ver Vamos lá, nessa obra, né O Prota, né Abandonado pelos seus pais, né E o deixam cheio de dívidas, né Para ele pagar E o moleque só tem 15 anos de idade Só 15 anos de dívida E lá eles cobram, tá? Não desaponta essa não, velho Eles foram embora, né E deixaram um bilhetinho pedindo desculpa, né Só que as pessoas, né A qual os seus pais deviam, né Acabaram vindo cobrar o protagonista, né Um menino sem saber o que fazer ali Quase perdeu a sua vida Só que nesse exato momento, né A Onesan, né Que é a sua vizinha Acaba salvando o menino, né Pagando ali algumas dívidas E acolhendo ele Só que essa menina, né Que tem ali por volta de uns 20 anos de idade Mais ou menos É apaixonado pelo Prota Assim, gente Ela é apaixonada Loucamente apaixonada por ele E aí você já fala, né Ih, rapaz Mais um agazão, né, Diego Eu digo não, gente Não Porque o próprio protagonista, né Ele fez essa pergunta a ela O menino achou, né Que iria viver um agazão, gente Tadinho Porra, o cara Porra, ó Mas ela é uma estrafagazão mesmo Ele até pergunta, né Se ela ama ele de uma forma sexual, né E ela acaba respondendo Dizendo que não Que ela não quer essas coisas, né Que ela não quer esse tipo de coisa Não é assim que ela quer ele, né Então aí eu já tinha uma boa hora Fala, ó Descubra pra sua casa não, né Mas com o decorrer da obra, né Nós vemos que Ela é loucamente apaixonada pelo Prota, né Tanto que Quando ela recebe a carta, né Uma carta, um bilhete ali Meia bomba escrito num guardanapo ali Dos pais do protagonista Dos pais do protagonista Pedindo, né Pra ela cuidar dele Ela fica extremamente feliz, cara A ponto de emoldurar Colocar aquela Aquela carta ali Naquele papel Aquelas palavras escritas ali Em um quadro, né E começar a chorar E o mais legal, né Que o amor que ela tem por ele É algo extremo, né A ponto que ela quer pagar, né Para o protagonista morar junto com... Ah, eu aceitava, gente É um dinheiro, hein, mano Tá, tá cuidando de mim Mas aceitando Eu tenho isso no carrapato mesmo Ah, meu Deus Credo, gente Se a Onesan, né Fosse mais velha Eu diria que ela poderia ser A mãe verdadeira do protagonista Mas o jeito, né Que ela trata ele Chamando ele de fofinho De lindo E às vezes nem conseguindo Falar o nome do protagonista, né A ponto dela ter que escovar os dentes, gente Ela tem que escovar os dentes Para poder falar o nome dele Tanto que ele até pergunta Você vai fazer isso toda vez Que eu vou falar meu nome? Ela, sim Mano Menina vai ter que andar com um copinho Ali pra cima e pra baixo, né Com pasta de dente Ao que parece Ela só é uma milf, né Extremamente apaixonado pelo prota Mas de uma forma normal, gente Nada de agazão, não Que veja a gente meio triste, né Mas calma Que mais lá pra frente Pode estar rolando alguma coisa Já que eles vão começar a conviver juntos Então pode estar rolando o clima Ou algo do tipo assim Mas agora Você deve estar perguntando Qual o nome dessa Onesan Você só está falando o nome dela De Onesan 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 E aí que tá Esse é um grande mistério Já que o nome dela, né Ela não revelou para o protagonista Ela se recusou, né A dizer o seu verdadeiro nome O que é muito estranho, né Pode ser que seja muito amor, né E ela não aguentaria ver o prota Chamando ela pelo nome Mas pode ter algo bem maior por trás, né Disso Talvez ela pode ser da família dele Ou algo assim Não sei, gente Eu só sei que o nome dela Não foi revelado Até o capítulo 40 ainda Já que eu ainda não passei do capítulo 40 Mas o nome dela não foi revelado Então temos um grande mistério aí, né Pra saber o porquê Que ela não fala o seu verdadeiro nome Para o protagonista, né Já que ela tá cuidando dele, né Pra chamar ela de Onesan Às vezes elas gostam, né Tem esses negócios Ela falou que ela não gosta desse tipo de coisa Meu Deus do céu, gente Mas enfim, galera É uma obra muito legal Que eu tô acompanhando Eu aconselho vocês a acompanhar É uma obra aí pra família Não sei se é pra família, né Mas é uma obra tranquila Vocês podem ler tranquilamente Podem passar as páginas Com a porta do quarto aberta Tranquilamente, né Mas enfim Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreve aí Se vão estar ajudando bastante Já é Tamo junto, meus otáculos maravilhosos Fui GANBARE 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 GANBARE